Música Bem vindos a mais um Centro de Joga, eu sou o Luís Eu sou o João Sena e hoje estamos aqui com o realizador, autor publicado e game designer, Guilherme Trindade Olá Guilherme, bem vindos Obrigado, é um prazer, obrigado por me convidar Obrigado por ter vindo cá Gosto muito, sou um assistente assíduo do Centro de Joga Clico várias vezes E estamos aqui a começar por jogar o clássico Spider-Man para a Playstation 1, certo? O que faz sentido, porque tu gostas de falar de super-heróis? Verdade, verdade Não sei se sabes, João Harington Sena, mas temos um podcast chamado Hora dos Heróis Certo Eu tinha este jogo, eu não sou assim um particular fã de super-heróis, mas por qualquer razão toda a gente tinha este jogo que eu conhecia Eu não tinha o PS1, eu tinha um jogo de Homem-Aranha, que era o Maximum Carnage para a Super Nintendo Esse não era assim, boy arcade Era um beat-em-up estupidamente difícil, boss fights completamente injusto Não é um jogo em que um dos maus diz welcome today Não, esse é um X-Man, o Magneto e o Emma Frost dizem welcome X-Man to die Bem, eles recortem-se fantástico, isto é uma coisa que não seria possível hoje, certo? Porque com... Eles não querem sabotar ao máximo tudo o que não seja da Disney Então tipo, a fantaça que for não pode aparecer Ainda por cima agora que o Spider-Man se juntou ao Marvel Cinematic Universe Exatamente, exatamente Portanto vocês reconhecem todas as referências, eu para mim aquilo era só um prédio com um 4, enfim Pensávamos que em Nova York estavam tipo todos os números Um, dois, três, quatro, era assim que se identificavam os prédios Já foste? Ok Ser Spider-Man não é fácil Não é fácil Aliás com grande poder Com grande poder vêm coisas flutuantes que te seguram esta era Por acaso é assim que me dava um bué quando era puto e jogava este jogo Estes gases, pronto, estão aqui na cidade toda, estão a tornar as nuvens super densas Ah, então consegues pegar, ok, ok, este tipo tem duas pistolas e ainda não disparou uma vez Ah, porque era um fantasma, ok, tudo bem Acho que a minha versão preferida da live action do Homem-Aranha continua a ser a japonesa Apesar de eu só ter visto clipes, nunca vi um episódio inteiro Ah, sim, sim Ah, não, não, já vi o primeiro episódio inteiro Estevejo, oi Ok, nice, nice Deixei ali uma manchinha Depois assustei-me de tal maneira Espera, mas como é que eu vou... Montar uma maçaneta ao cima sendo bem simples Já pensaste em bater à porta? Ah, espera lá Ah, cá está, já percebi Ah, isto é espetacular Em termos de game design dirias que foi bem feito isto? Sim, está claramente indicado o caminho Que é uma coisa que eu apercibo Sem ser stupidamente óbvio Ok Claro Dois bem grandes No botão Sim, sim Como todos os bancos têm Claro Isto não era aquele tipo que fazia arte para as apresentações da SIC nos anos 90 Capaz Sem arte disso Sim, e dos trapalhões em Portugal Exato, exato É porque isto era para eles não terem que pagar os direitos de likeness Macaulay Culkin Mas estão ali, está ali o Joe Pesci e o... Com licença Gostei do Joe Pesci e o outro E o outro gajo O Alto É conhecida a adaptação do Home Alone de 2006 Aquele filme que toda a gente adora Sim Sozinha em casa que tem Ai tem o tema famoso que o John William se compôs para... Sim Que vergonha E há as outras famosas personagens O Carl, a Kelly A Kelly E a Carly Uau Tal como o filme começas no meio de um... Certo Coisa de rosas Eu acho que os gráficos disto e o aspecto disto são praticamente inaceitáveis Pronto Cacturado Nem sequer tem os dois géneros Eles um tu um abracinho e tu morres Sim, sim Portanto isto eu tenho 3 vidas Tal como na vida real Todos os ladrões estão... Estão presos pela honra Ok, apanhei-te pela terceira vez agora é que... Eu sinto que o meu problema era estar a usar a Carly Porque acho que a Carly não está devidamente motivada O que se safa no filme é o Kevin Sim, é verdade Os outros são mortos nas perquelas Qual é o objetivo? Eu na verdade quero ser apanhado Eu já estou com síndromes de coma Sinto que o problema era o Kevin É que não era... Está tipo desesperado por amor, certo? Porque está sempre a ser abandonado pela família Então ele quer ser abraçado pelos ladrões Tu tens que... O objetivo é bloquear todas as portas Ali diz uma de 10 Portanto claramente isto é o objetivo Ok Bloquear portas Então é o pior objetivo de sempre A puxar portas Ah não! Já foste Esta música é tão... Porquê é que é uma música tão feliz quando... Está acrescentar muita atenção a estes momentos Sinto que isto está tudo muito mal explicado E é tipo desnecessariamente complexo para o que é, certo? Yeah Espera mas ainda tenho uma vida, certo? E é algo que estás Portanto E eu gosto que ele fica... 3, 2, 1... Vou atrás de ti! Dará para sniffar a gasolina Ah... Espero que sim E o jogo fica melhor Fica altamente tolerável Vamos agora jogar ao Mario Maker porque tu és um... Game Maker Eu sou um Game Maker Para quem não sabe é um jogo que saiu em 2015 e que basicamente dá a liberdade de criar os teus próprios níveis de Super Mario E pegam todas as ferramentas e personagens e... Pá, tudo o que existe no mundo do Super Mario e te deixa fazer o que tu quiseres E já começa de maneira interessante Pronto, isto é como se... Isto é o primeiro nível do Super Mario, claramente, mas ligeiramente diferente Repensado Eu já vi níveis muito interessantes feitos com isto Recriam tipo o Pac-Man e requeriam tipo outros jogos clássicos de formas bem criativas Ok, claramente é só fazer isto Ah... Chega um Bowser e fica complicado Claramente é só fazer isto É só fazer isto, só morrer Foste finalista de alguma coisa recentemente? Sim, sim, fui finalista dos prémios Playstation do ano passado Tinha um jogo que era o Warbound Que ainda está a ser feito Telemóvel? Não, não, de PC É um jogo de estratégia de guerra Estás a fazer a intro do Centro de Tijoga ao vivo Esta bota é extremamente prática Eu pergunto-me porque ele não usa sempre isto Ele parece super confortável ainda por cima Sim, vamos chegar agora a criar um nível Botício de 5 Será que conseguimos fazer um? Eu acho que sim, bem em tempo recorde Bem, aparentemente isto é canon O que as pessoas acabam por fazer é níveis ofensivos e incursíveis de acabar Espera, então eles vão estar a voar? Agora sim Play, faz aí play para ver o que acontece Tu agora podes jogar o teu nível E estás por baixo da água Para já toda a gente sabe que os níveis de água são os piores níveis em cada jogo Pois são, pois não Se eu alguma vez tiver tipo a hipótese de fazer um nível dentro de água Recusas-te? Vou-me recusar Vou dizer não, não contem comigo para isto Dá-se assim uma coisa e ele fica gigante Ah! Uau, ok, isso é fixe Eu acho que eu teria gostado deste jogo se fosse mais novo Porque eu sinto que iria ter mais tempo para estar aqui tipo a fazer níveis e não sei como é Eu lembro-me quando era mais novo e não apetecia bué Tinha de fazer jogos, tinha de bué essa ideia, tinha o RPG Maker Isto está mais emocionante do que eu estava à espera Eu sinto que isto é uma mostra extremamente pobre das minhas capacidades É tipo o Pollock do game design, não é? Tipo eu pego numa mancha de goombas e tipo, feito! Cogumelos, feito! Pronto, se calhar ficamos por aqui, Lher Alguma coisa que queiras plagar, Lher Já falámos da Hora dos Heróis Hora dos Heróis, o nosso podcast sobre heróis Semanal, episódio semanal, mais ou menos Semisemanal E também nós fizemos também o offline Sim, em longa metragem Que não falámos disso, pronto, fica plagado no fim Dá para ver na net Na RTP Play, se procurarem offline, na RTP Play Podem programar no Facebook offline Exato, também tem lá o link Obrigado por me trazerem aqui, diverti-me bastante Menos com o Home Alone É um jogo péssimo Sejam heróis Tchau 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 Tchau